Olá, meu nome é Cintia Goraiebe, eu sou especializada em clínica médica de cães e gatos. E a Rios me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre doença renal crônica. A gente vai falar como receber, identificar e diagnosticar esse paciente, como classificar, tratar e acompanhar, e em que momento que a gente deve encaminhar ele para o especialista. Dá um pulinho lá na plataforma da Rios Vet, se inscreve e vem conversar com a gente. Estou esperando vocês. Um beijo! Estou esperando vocês.